Caio a chuva A chuva começa o centro de tristeza Porque ela sempre traz lembranças tuas Fico lembrando quase morto de saudades Aquele tempo que tu me queria tanto Choro baixinho e a fria água da chuva Cai no meu rosto e mistura com meu pranto Fico triste vendo a chuva lá fora Porque não tenho teu carinho que preciso Na solidão fico lembrando teu rastinho E não consigo esquecer o teu sorriso E depois que a chuva cai sobre as campinas Tenho sol com o seu raio até fim Vai a chuva e o sol volta novamente Só pelo amor que nunca volta para mim Fico triste vendo a chuva lá fora Porque não tenho teu carinho que preciso Na solidão fico lembrando teu rastinho E não consigo esquecer o teu sorriso E depois que a chuva cai sobre as campinas Vem o sol com o seu raio até fim Vai a chuva e o sol volta novamente Oh meu amor que nunca volta para mim Tchau! 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 E aí